Compus essa música no dia 2 de agosto de 1989, quando o nosso querido Luiz Gonzaga nos deixou. Ao velho Lá Gonzaga lavei a minha cara no riacho do navio, que desafio, me vi desesperado, um tanto apavorado porque o arsumbrito, o arsumbrito, o asa branca que voou, no sertão da minha terra todo o vaqueiro chorou. A mulher macho, com certeza, sim senhor, pegou o pau de arara para o carinho e voltou. Triste partida de família na estrada, procurando quase nada, só saudade lá ficou. Sua palavra presa em cada coração, me salvará sua terra dessa seca do sertão. Sua mensagem ficará sempre gravada, meu velho Lá Gonzaga quer ir do rei do Bahia. Sua palavra presa em cada coração, me salvará sua terra dessa seca do sertão. Sua mensagem ficará sempre gravada, meu velho Lá Gonzaga quer ir do rei do Bahia. Quando olhei a terra dentro Amém.